Música Graças a Deus deu uma estiadinha Cês não vai dar tempo eu cortar essa barreira Pra planear o salão e fazer o forró do São João Agora que o negocio ta feio E chovendo assim As mulher se tranca dentro de casa E não sai nem com reza forte Parecesse um filho de Deus aqui pra me ajudar Cavar essa ribanceira Só parece na hora das festas É uns pestes mesmo Mas tem uma coisa viu Quando eu começar a fazer meu forró aqui E chegar que eu não quero Vou botar esses cão tudinho pra correr Que não to me ajudando O cabelo morrendo pra amanhã Que não chega um peste Agora bota a garrafa de cana ai Na mesa Precisa nem chamar Chove Enche Oxa rapaz Amarrei essas duvé aqui Vai ta vindo a enchente ai Eu to comendo a água levar tudo Ei tio Ei tio Ei tio Ei tio Ei tio Puxa que molesta aquele não ta me chamando o navio Alguém atrás da minha zúvia pra roubar Ei tio Sai daqui as novinha por aqui não tio Tio Puxa que tem dado de ser meu pai rapaz Por que tu me chamando de tio Eu sou teu pai hoje Porque a tua mãe deixou Eita eu vou lá na casa tem a zarena hein Vê se forró esse ano vai ser na casa dele hein Sim novinha né Oxi Eu to ligado até que tem umas novinha ali boinha pra tu Isso que eu gosto Tem uma zarena Eu vim de São Paulo só pra isso mesmo Tem uma zarena ali que ele tem umas Um lancezinha ali Que boba que é essa zarena Oxi A zarena aqui é o cabo que mais tem novinha aqui Oxi Bora lá pra tu ver como é que é lá É bom que ta chegando agora o São João Vou aproveitar pra pegar umas novinha mais ele E aqui esse cordeiro ali quem é? Cordeiro? Oxi Não é pra matar não meus cordeirinhos não Se você quiser comprar eu vendo os cordeirinhos pra você Quer saber? Vamos deixar esses cordeiros de lado Vamos na casa dessa zarena que eu to doido pelas novas Boa logo, boa logo Ai meu Deus Daqui que eu venho aqui esse buraco Olha Tem que ter paciência aqui Olha Essa aqui é a casa dele Olha O bichinho já ta trabalhando ali já Ó Azaren Bora vim Que piso Ó Graças a Deus Chegou o candinho pra me ajudar Oxi Candinho Tava dando que tu chegasse mesmo Eu entupi aqui ó Pra fazer o forró Eu vim pra te ajudar não Eu vim pra te ajudar não Eu vim pra te ajudar ele aqui ó Vem como é que é teu nome mesmo É Ju É Ju Ju o que? Jumento Jubileu 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 Esse cara é engraçado Ele tem um linguajar muito doido Eita Tava jubileu Tem que ir em São Paulo já Pode ir pra italiana ai Calma quando chegar aqui de fora Eu quero isso não Eu vim pra porra pra trabalhar Calma quando chegar de fora tem que provar logo do pesado O que eu quero eu to procurando já Tá o que? Parece que não tem não Por aqui não As novinhas Cadê as novinhas né Vamos trabalhar A gente tem que ser aqui pra tu Acho que tem uma coisa Meu nome é o teu Como é que vem? É Candinho rapaz Candinho Pra mim O que quer dizer Olha essa zarene Ah meu deus do seu Isso está enrolando demais Vamos fazer ali o serviço Daqui a pouco vai chamar uma novinha para você Vamos cuidar Cadê as coisinhas Cadê esse negócio do Cê? Cadê ele? Eu achando que você conversa demais, esse vice que é bom nada meu amigo. Eita, buracão grande rapaz. Ficava sozinho foi? Oxi que ia foi? É o que tu tá na minha bestalhada? Tu procurando aquele rapazinho que tinha aqui, mas que não tem não. O que? Uma novinha. Ah, já tá certo. Novinha, tu quer novinha? Tu vai aterrar esse buraco todinho com essa carrocinha? Ih, não é não. Poxa, isso é um serviço pra contratar uma máquina daquela grande, daquela cadeira da grande pô. Calma que tudo se responde, só tá nessas qualidades pra cá, né Candi? Eita, mas esse forró vai ser tão bom. Eu chego até imaginando. O Candi, olha. Eu acho que eu vou embora daqui, vici. Porque essa asalina aí não ia ter dado novinha não. Eu vim aqui e vendava uma mulher e o homem tava querendo dar serviço. Oxi, rapaz. Tenha paciência, homem. Daqui a pouco vem um negocinho bom aí pra você. Vem pra gente pra me divertir que eu não tava trabalhando não. Oxi, calma aí. Meu Deus do céu aqui. Eu não digo, tava só arruma amigo pra comer o que é do caba. Agora pra ajudar, é forte. Cabinha não me agrada não, esquece, usando óculos e olhando assim por cima. Olha, não sei não, isso é cara de bandido. Para você vir roubar aqui, está dando de bacana. Novinha, novinha. Está tendo novinha nem para eu. Nem tudo na vida é no tipo que você quer não. Daqui a pouco vem. Estou começando a ficar triste. Espera aí mais um minutinho. Ajuda a gente aqui. Ajude. Não vou trabalhar não, para me divertir. Não vou trabalhar não. Caldinho. Vem cá. Olha. Por que tu não manda esse parecido teu e se bora? Oi? Por que tu não manda essa joinha e se bora? Oxe rapaz, deixa eu amar aí. Ele está querendo uma pecinha boa aí. Uma pecinha boa e serviço que é bom ninguém me ajuda. Quando for no dia do forró tu não traz essa peça para aqui não. Ué. Não está ligado não. Eu já estou pensando já. O que é? Voltei para trabalhar e nós empurra a veiainha nele. É bom que esses maturos estão conversando na lua. Esses peixes estão querendo me matar. Eu já estou indo embora daqui. Nós fazemos nós bota ele para trabalhar dizendo que depois chega na lua. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa vida que é um peixe. É bom que ele vai falar o seguinte. Vai o seguinte. Vai chamar a dona Carminha. Poxa eu vou lá. Vai chamar a dona Carminha. Essa menina está. 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 Está. Só o jubileu. Oxe. Ai que curto preguiça. Está trabalhando logo cedo. Jubileu. Oi. Tem uma proposta boa para você. Candinho disse que você é meu namorador. Eu tenho uma proposta boa para você. Fala Donato. Tu não fala não é? Estou falando. Fala aí. Eu sou bem rindo de falar. Tá. Olha. Nós enchem isso aqui tudinho. Ou senão nós começamos a encher. E quando as meninas aparecerem aí. Aí eu facilito a sua vida. O que é que tu me diz? Estou de não. Maior em nós duas carrocinhas eu boto. Mas a menina não gosta de botar força não. Quem nasceu para fazer isso foi jumenta. E tu quer dizer o que com isso? Tu quer dizer que eu sou jumenta jubileu? É muito engraçado isso. Olha. Olha o seguinte. Vou botar essa carroça o resto de vida. O resto de vida. Vou botar só duas nele. Que é aquilo ali hein? Ih. Já vi que não é ninguém do cito viu? Deve ser um playboyzinho da rua. Tá bom a boca. Vamos agachar dormindo hein? Servis para fresco. Ai. Tá achando uma coisinha boa ali. Bom dia. Bom dia. Bom dia moça linda. Você é linda viu? Hum. É. É, tá certo. Cadê as arenas? Ele tá ali carregando barrinha aqui, eu tô aqui brincando, tapinhando aqui, pra ver se você vai fazer alguma coisa, que é uma preguiça infeliz. Quem é funcionário dele agora é? Funcionário? Eu sou o patroa dele. Patroa dele? Você fala pra mim, ele é caseiro meu aí. Ah tá, agora eu vi coisa mesmo, viu? Pegou o Bebel ali, ó. Esse bichinho é um xerito que é um peste. Mas meu filho, tu ali tá vendo que eu não tenho mais idade pra tá dançando também. Mas não é pra ser eu tá dançando não, é só pra dar uma olhadinha lá. Eu já arrumei até um pretendente pra senhora, tirou passar a noite todinha. Peraí meu filho. E o cabelo parece que ele gosta dessas coisas assim, esse porte. E aí Bebel, cheiro? Solta! É minha namorada, sabe? É. Mas tu é muito mentiroso, vice? É. Tá com vergonha? Vergonha de quê? Porque eu tô trabalhando. É, 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 é. Isso era o que faltava. Tu agora arrumasse um patrão pra tu, foi? Que patrão, menino? Esse caba aqui vem ajudar aqui, mais Candinho, Candinho já desapareceu ali. Fica de boa aí. Um monte de vocês pra lá. Olha, me di uma coisa. Diga. As galinhas que eu mandei você preparar. E aí, como é que tá? Já tá tudo no terreiro? Pronto, mas agora eu vi coisa meio... Tá me achando com cara de empregada tua, é? Ué, mulher de hoje em dia é tudo assim. Bruta virada nos pés da boca. Hum, hum, hum. Tá com essa bosta. Mas não sei o que é o que é o negócio. Mas não sei o que é o que é o negócio. É o quê? Olha, vamos trabalhar. Tem que conversar demais. Bebel? Vem pra cá, chega. Obrigado. Fica assim aí. Eu arrumo uma pessoa também. Fica embora. Fica embora. Fica melhor o negócio aqui agora. Agora sim. Parece que agora é o negócio aí, hein? Agora eu vou trabalhar. Parece que eu fico cago novinho hoje. Olha. Ô, dona Camila. Você perdeu daquele ali, ó. Tá vendo ele ali? Tô, meu filho. Aquele do lindo. É aquele ali mesmo. Olha, a senhora fica aqui escondidinha. E eu vou lá chamar a Zareno pra ver como é que vai ficar as coisas. Eu vou lá agora. Que caba bonita de novo. Eita. Ó, Zareno. Já trouxe toda a caminha. Já tá ali escondidinha. O que é que a gente vai agora? O que é que a gente faz? Tira essa camisa de dentro, vai. Deixa o resto comigo. Que sorte eu tenho. Um caba novo, bonito, trabalhador. Vai também? Uma mulher bonita como eu assim. Puxa. Isso vai ser a vitera pra minha aposentadoria. Agora ele vai ter uma decepção. Vai ficar com a velha carminha. Vem atrás de novinha. Vai ficar com a velha. Tá vendo aí, Jubileu? Oi. Trabalhou. Conquistou. A sua pretendente chegou. Agora, pera aí. Agora eu quero fazer uma surpresa pra meu filho, né? Tira o óculos dele, cadê. A gente do olho. Tira aí, a gente. Tira aí, a gente. Chega, chega. Fica alegre, alegre. Vai buscar pra atendente do homem. Cuide. Cuide, rapaz. Eita. Mas vem caninho. Por foda, meu carminho. Como tá doido pra ali. Vinha logo. Eu tô bonita. Tá, tá. Vinha, vinha, vinha. Oi. Eita aqui, meu presidente, hein? É. Pela boa. Já vi que é lindão. Coisa boa. Agora, pode beijar o manzo, viu, dona carminha. Pode beijar o manzo. Pode beijar o manzo, né? Pode beijar o manzo. Pode beijar o manzo, né? Pode beijar o manzo. Pode beijar o manzo agora. Pode beijar o manzo agora, né? É isso que eu queria, nossa, porra, minha. Oxê. Ó coisa boa. Vôte. Eu, em vez dele achar ruim, tá achando é bom, né? Oxê. Pai com ele, né? Pensando com minha chave, eu achei que foi bom. Ficou tão empolgado, é. Esqueceu até o óculos. Com essa aqui não achei que eu só do porra, não. essa que eu quero é casar bora, segura, vamos